Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Tenho aqui um monte de produtos que quero muito estar convosco no canal. Temos a nova pseudo-base da Charlotte Tilbury Akelin Stick. Eu tenho aqui uma amostra para experimentar. A Sheer Glow Skin Tint, Unreal Skin Tint. Temos também o novo Nude Sticks Tax, os blushes cremosos da Nude Sticks em creme. Temos também os novos NYX Buttermelt Blushes e Buttermelt Bronzers. Temos o Shepat Lip Oil da NYX. Temos um duo de lábios da NAM Cosmetics, o Lip Liner e o Lip Gloss, que é lindíssimo. Temos o que eu estava mais entusiasmada para experimentar neste vídeo, a nova máscara de bestandas da Charlotte Tilbury, a Exagger Eyes Volume Mascara. E por fim temos alguns produtos mais simples, tipo o NYX Brow Glow, que já não é novo, mas que só agora é que eu tive para experimentar. Vamos fazer este look, na verdade, vamos fazer este look com outros lábios, mas vocês depois percebem mais no fim. E venho aqui no final do dia mostrar-vos como é que as coisas aguentaram o dia inteiro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar. Primeiro, temos que começar com as nossas sobrancelhas. E o novo produto que eu dei para experimentar as sobrancelhas é finalmente o NYX. Brow Glow. Eu estou farta de falar isto como tipo um dos géis de sobrancelhas mais fortes do mercado em termos de preços baratos. O da Maybelline é muito bom, portanto eu fiquei muito curiosa em experimentar o Brow Glow da NYX. Portanto, vamos experimentar este. Isto tem uma cola muito difícil de tirar e então eu vou tentar tirar isto que a minha pensa e vamos experimentar antes de termos qualquer coisa no rosto. Porque isto supostamente tem mesmo tipo fixação, tipo cola e se eu tiver a base à volta das sobrancelhas e meter isto, tenho a sensação que a base vai ficar tipo aos bocados e vai ficar toda tipo descolada literalmente. Portanto, vamos fazer isto antes da base. Obviamente dependendo dos produtos de sobrancelhas, vocês podem fazer antes ou depois da base, mas com isto tendo em consideração o que ele diz, que é tipo cola, eu prefiro se calhar fazer antes da base para não dar conta da base toda aqui à volta das sobrancelhas. Ok, vamos começar com o gel. Como conseguem ver, não é muito grande. Transparente. Eu acho que o Brow Glow só existe transparente. Eles têm obviamente a NYX, vários produtos de sobrancelhas com cor, mas este Brow Glow é transparente. Na verdade são os meus gestos favoritos, portanto, bora lá. A escovinha é assim piquirirí que dá-me imenso jeito. Em direção ao crescimento das pestanas e depois faço contra a raiz das pestanas para o gel entrar bem na raiz e ficarem bem pegajosas. Eu vou começar a penteá-las para cima, agora que já estão cheias de gel, e ver se começam a colar, que é suposto. Como é um bocado líquido à fórmula, tem que deixar isto secar um bocadinho para depois começar a manipular os pêlos. Logo quando vocês metem, eles não começam a colar, eles tipo ficam cheios de líquido, mas depois voltam ao sítio onde estavam. Agora que já está a ficar mais pegajoso e mais seco, uma vez já está a dar para colar um bocadinho melhor. E quanto mais seco ficar, mais rápido cola. Aqui na raiz da pestana, logo no início, eu sinto que eles já estão colados. Até é a parte mais fácil também de colar. Depois aqui no ângulo, para mim é o mais complicado, mas sim, agora está a começar a ficar pegajoso. Eu estou a sentir que a própria da escova está a ficar colada à pele, que é bom sinal neste caso. Ok, as sobrancelhas estão coladas. Gosto muito do gel so far. Eu acho que vai ser daqueles que as sobrancelhas vão ficar super rígidas. Já começam a ficar, portanto acho que deve ser tipo parecido ao Benefit 24 Hour Brow Setter, que para mim é fantástico. Acho que para quem não gostar de sobrancelhas rígidas e mega coladas, não vão gostar disto, mas eu, adoro este género, produtos que têm alta fixação. Enquanto isto fica a secar, vamos passar ao rosto, depois no final eu venho cá para encher as sobrancelhas. Eu tenho aqui um produto para experimentar, que eu encomendei a nova máscara de pestanas da Charlotte. Estou curiosíssima com esta máscara de pestanas, mas lá vamos. No entanto, nesta mesma encomenda eu pedi amostras, e pedi amostras especificamente deste produto, que eu já vi muitas vezes no TikTok. Muita gente a falar bem, muita gente a falar mal, e eu acho que pela descrição dele não vai ser bom para mim. No entanto, eu queria testar aqui no canal. Aliás, este produto tem aqui, obviamente, amostras. O meu vai ser para aí o tom 6. Normalmente o meu tom de inverno costuma ser o 5, portanto eu acho que agora para o verão, vou tipo para este 6, eu acho que deve ser no 5 na mesma, anyways, porque eu não o ponho em sol. Este então é o Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Isto obviamente devia ser em stick, eu tenho aqui um pedacinho, não vai ser em stick, vai ser em amostra, mas isto supostamente é uma base hidratante. Só que todas as pessoas que eu vi aplicarem isto, dizem que isto é extra luminoso, isto parece tipo primer luminoso e que não tem muita cobertura. Ele diz que faz um efeito blur, portanto ajuda a difundir um bocado os poros, ajuda a dar efeitos de skincare de longa duração, pele hidratada, fresca, radiante, luminosa, ácido hialurónico de longa duração e diz que tem uma textura em bálsamo, com cobertura muito ligeira. Ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que eu vou experimentar este produto e ele não me vai servir como base, portanto eu tenho aqui outros produtos para servirem como base, caso eu não adore este. Portanto, vamos lá experimentar isto. Obviamente isto seria em stick. A ideia é tipo passarem no rosto mesmo assim com o stick e depois espalharem. Ok, já, é literalmente cortaram um pedaço de stick e meteram aqui, estão a ver? O stick até acho que sai daqui da bolinha e tudo. É tipo rijo, sabem? Olha, não é líquido, é tipo uma cena rija. Como é que será que eu vou aplicar isto, vocês perguntam? Nem eu sei. Muito bem como é que vou aplicar isto. Sabe o que é que vou fazer? Acho que vou ter que aplicar isto com as mãos, porque, honestly... Não, tenho aqui um pincel tipo destes, do Ofibras. Ok, será que isto vai passar para o meu pincel do Ofibras? Até passa. Até passa. Como ele é assim mais pequenino, até estou a conseguir. Estão a ver? Que é tipo assim, tipo um creme espesso. Bem, bora lá. Não vou adivagar mais sobre a textura disto. Vamos lá ver então. Ok, o tom está claramente escuro para mim. Mas pronto, agora é tudo leite. Vamos assumir que eu apanhei mais sol do que apanhei. Quase não apanhei sol. A cobertura é bem ligeira. Bem ligeira. Ok. Vou aplicar na metade do rosto e já vemos como é que fica versus o outro lado. Isto definitivamente não é para mim. Vocês estão a ver o quão metálico eu estou? Eu literalmente parece que apliquei iluminador líquido em metade do meu rosto. Isto é literalmente um Hollywood Flawless Filter com um bocadinho mais de cobertura. E estou a sentir tipo quente na pele. Se vocês tiverem pele oleosa sabem, tipo é aquela sensação de tipo que está tudo muito oleoso. Isto não é bem para mim. Eu estou... Eu não sei para quem é que isto poderá ser sequer. Porque isto é tão metálico. Tão metálico que eu não estou a imaginar nem uma pessoa com pele seca a utilizar isto assim. Tipo isto é... Tipo eu sou uma bola de espelhos. Não, não vai dar. Eu vou pegar no outro lado do rosto. Até porque tipo não quero desperdiçar o produto todo. Mas o resto vai para o lixo. Isto é certo. E vou pôr uma base por cima. Epá, isto é tomates para mim. Tipo não dá. Não dá. É demasiado metálico. E nem sequer tem muita cobertura. Mas também como é que pode. Eu acho que esta fórmula deve ser 90%. Iluminador líquido e 10% base. Eu já suspeitava que isto ia ser um não. Mas eu queria ter a certeza. Agora ainda bem que eu já havia vídeos disto. Porque eu tive a milímetros de comprar este produto quando ele foi lançado. Porque literalmente as promessas dele são interessantes. Só que eles esqueceram-se de dizer que tipo... Não é só um look radiante. É um look gorduroso. Epá, não gosto. Não gosto disto. Mas bem. Como primer vou usá-lo. Vou usá-lo. Vou usá-lo desta vez. Porque já fica mais notado usado. E tipo para mim é mais que o suficiente. É que é nem isso que eu gosto da sensação. Tipo parece que estou a aplicar. Eu sempre estou a aplicar vaselina na pele. É tipo... Está quente e gorduroso. E tipo se eu fizer assim vai sair tudo. Isto nem agarra na pele. Eu vou ter que meter uma base mais pomato por cima. Porque não há hipótese nenhuma disto agarrar na minha pele com uma base mais luminosa. Isto tem que ser com uma base que tipo seque e matifique. Ou vai escorrer tudo daqui para fora. Ok. Agora que eu sou uma bola de espelhos assumida vou pôr uma base por cima. Porque tipo isto não vai dar. Isto não vai dar. E a base? Não está extra glowy. Não está demasiado luminosa. Que é bom. Ficou tipo só mais acetinada. Claro que como tem este glow extremo por baixo isto vai ficar luminoso na minha mão. Mas não vai ficar tão intenso. Aliás eu vou botar para vocês verem a diferença de base por cima desta coisa iluminadora tipo... Versus não base. Sei que me entendem. Perceberam o que eu disse? Não, não é? Mas pronto. Vamos perceber quando virem. Quando virem. Ai meu Deus parece que não sei falar. Ok. Temos a base aplicada deste lado. Ficou luminosa sem ficar... Não estou a bola de espelhos. Estão a ver? Olhem a diferença. Na maçã do rosto. Só com aquele... Eu vou chamar-lhe primer porque eu não considero isto uma base. Com o stick da Charlotte. E já com a base por cima. Ai não. Este produto não é para mim. Vou aplicar o resto do rosto. E passamos para o resto dos produtos para fazer review. Ok. Acho que a base está fantástica. Vamos passar para os nossos produtos em creme. Temos o blush em creme da Nudestix. O Nudestix Stacks que eu falei mais uma vez também no vídeo de Yes or No. Este é o Nudestix Stack All Color... All Over Color Blush Balm. Podem utilizar no rosto, nos olhos, nos lábios, como vocês quiserem. Eu especificamente comprei a cor Picante Nude. Que é, obviamente, a colaboração com a Elena Davidson. Mas o Picante é mais suave. Portanto, como ela própria diz, é um tom picante. É aquele tom mais alaranjado. Mas é mais suave. Ao mesmo tempo é mais nude também. E isto, então, é cremoso. Vem assim num stack metálico. E vocês podem ter todas as cores que quiserem. E pôr, tipo assim, umas em baixo e umas em cima das outras. E isto é magnético. Traz o vosso Balsam Blush com a vossa cor. E traz um espelhinho muito fofo. Eu vou, acho que, aplicar isto com... Primeiro vou experimentar a textura. Porque isto, supostamente, é uma mousse pó. Ok, é o mesmo tipo de mousse pó. Que é muito interessante. Se estocam e parece um pó, mas ao mesmo tempo é uma mousse. Eu vou diretamente no meu rosto. Porque eu acho que isto com os dedos vai espalhar muito bem. Também poderá ser uma boa opção com esponja. Acho que esponja e dedos serão a melhor opção do que propriamente um pincel. Mas vou aplicar deste lado com o dedo. E do outro lado aplico com a esponja. Só para vermos a diferença na aplicação. Tem um acabamento mais mate. E mesmo o toque é assim, tipo, aveludado. Tipo, parece mesmo pó. Portanto, fica mesmo com um acabamento mais mate. Não acho que seja, tipo, gorduroso, nem brilhante, nem reflectivo. É mesmo tipo um balsamezinho muito aveludado e muito fácil de espalhar. Mas bem, acho que se consegue ver claramente a diferença com essa cor é muito bonita. Muito, muito bonita. Pá, gosto muito que seja fácil de espalhar e que o pigmento seja muito construível. Porque não é daqueles que vocês aplicam um bocadinho. Ficam logo assustados. Há muitos blushes no mercado. E cada vez mais que tipo falam de, ah, vamos ter pigmento intenso, pigmento intenso. E o pigmento intenso é ótimo no sentido em que as coisas parecem que nunca acabam. E rende imenso. Por outro lado, às vezes torna-se um bocado difícil a aplicação. E assim, epá, perfeito. Está perfeito. É lindo, 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 lindo. Agora, do outro lado, vou usar a minha esponja. A minha blenderzinha da vida. Está toda suja. Mas bora, vou aplicar um bocadinho aqui na ponta da esponja. Acho que está bom. Agora peço de lado. Também gosto da aplicação com a esponja. Também gosto. Não vou mentir. Acho que ainda assim prefiro os dedos. Porque sinto que a esponja absorve muito produto. Pus imenso produto na esponja. Já tive que ir lá a segunda vez. Mas funciona muito bem com qualquer um dos dois, sinceramente. E agora, o outro produto em creme que temos aqui para testar é o iluminador em creme, em stick da Pixi. Já falei dos blushes em stick da Pixi, muitas vezes até do Brosa. E agora, se lançarmos os iluminadores, que são os On The Glow Super Glow. No caso, eu tenho aqui o tom Natural Luster, que é tipo um champanhe muito bonito. Vocês podem aplicar isto diretamente no rosto, tipo mesmo como o stick que ele é. Mas eu acho que tendo em consideração a quantidade de camadas que eu já tenho no rosto, é perigoso eu tipo barrar isto assim, sabem? Porque tenho tipo um primer balsam esquisito em stick, tenho uma base misturada com o iluminador, já tenho blush. Portanto, eu vou assim com os dedos também. Muito cremosinho. Este aqui é cremosinho, refletivo e meio textura tipo em balsam. Portanto, eu acho que vou com cuidadinho aplicar isto aqui em das minhas maçãs, no topo das maçãs do rosto. Com pancadinhas leves. O pigmento, mais uma vez, não é muito intenso, portanto. Podemos ir lá uma segunda ou terceira vez e acaba por se tornar fácil de espalhar por isso mesmo. É sem dúvida um iluminador mais suave. Óbvio que se vocês forem com o iluminador diretamente ao rosto, se calhar fica mais intenso. Mas ele não parece ser um iluminador muito intenso. Melhor não pôr aqui nesta zona em cima, porque eu levei com o telemóvel ontem no nariz. Então agora estou tipo com uma pessoa de nada negra e estou com o instinto estado e está-me a doer. Ridícula, não é? Fui operada ao nariz há dois meses e deixei o telefone cair logo de manhã. Deixei o telefone cair em cima da cara. Ótimo. Ok, agora antes de passar para os produtos em creme, vou só fixar o meu rosto no instante com um pó que eu adoro. Hourglass Translucent Veil Setting Powder. Uma fixadela rápida com este pó em todo o rosto e passamos então para os produtos em pó que temos para experimentar. Ok, vamos passar para o bronzer e para o blush em pó que temos aqui. O blush eu já testei convosco num vídeo de primeiras impressões antes, que foi o NYX Butter Melt Blush, que são blushes em pó. Muito, muito cremosos, são tipo blushes em pó que são tão fáceis de espalhar, que são tipo cremosinhos. Eu gostei tanto desta cor, especificamente da fórmula, da cor de tudo, até do packaging. Inicialmente quando vi isto no Trend Mode a ser anunciado, eu odiei o packaging e agora tipo ao vivo acho super queridos. Gostei tanto do blush que fui comprar um bronzer da mesma coleção. Portanto comprei o Buttermelt Bronzer no tom Deserve Butter. Portanto eu vou pôr estes dois. Este aqui eu já experimentei convosco, mas vou pôr por cima deste porque acho que posso pôr uma camadinha de produtos em pó, sem dúvida. E o bronzer, vamos experimentar pela primeira vez. Acabei de partir. Help! Pronto, partiu assim, partiu nos cantos. Pá, já vou limpar o chão. Pá, será porquê que eu sou tão desastrada? Ok, bora lá, isto que eu queria dizer é que eu queria aplicar estes produtos, que eles são tão cremosos, tão fáceis de espalhar. E o pegadinho é tão fixe, mas o pegadinho escorrego um bocado das mãos. Enfim, bora lá, não sei se o blush, não sei se o bronzer neste caso tem brilho ou não. Não consegui perceber muito bem, mas bem, bora ver se o tom está fixe. Eu acho que o tom está bom, não vai estar muito escuro, mas vamos experimentar. Aplicar nas donas do costume. Só para vos dizer que estes blushes, bronzers, tudo, têm um cheiro maravilhoso. Não vos consigo identificar muito bem. O cheiro é muito bem, tem assim um cheiro doce. Acho que eu não consigo muito bem identificar o que é que é. Sente-se, mas não se sente demasiado. Eu acho que se sente principalmente quando se passa com o pincel a primeira vez no rosto e depois deixa de se sentir. Não ficam tipo a sentir o cheiro na pele. É tipo, é só quando estão a aplicar. Parece assim umas nuvens de perfume, que eu não desgosto, porque é um cheiro doce. Pronto, em termos de fórmula, é tal e qual o blush, muito fácil de espalhar. Eu acho que ele não tem glitter, mas acho que tem um glowzinho subtil, se querem que vos diga. Porque eu acho que, já não sei se é um glow subtil do bronzer, ou se é a minha pele que está toda glow, porque eu tenho 50 produtos iluminadores por baixo. Mas bem, anyways. E agora vou pôr um bocadinho do blush por cima. Este blush é maravilhoso. O blush é um bocado mais escuro, como conseguiram perceber. É o tom Feeling Butter. E é assim, tipo, um arrocheado escuro, que é mega pigmentado. Mas este é meio metálico, portanto não é tão demasiado. Não tem nada a ver com o tom que eu pus por baixo. Não tem nada a ver com o picante em nude. Mas já agora, faço uma camadinha também em pó. Estão a ver? Ele é bem intenso. Foi a primeira vez que pus, até tenho ideia, agora tive um flashback. Até tive ideia que apliquei demasiado, portanto. Acho que o bronzer é muito mais construível do que o blush. O blush é mais intenso. Mas devo dizer que a cor é muito, muito bonita. Ok, chegou o momento. Vamos experimentar finalmente a máscara de pestanas. O rosto está terminado, não vou mexer mais. No fim dou um toque nas sobrancelhas com estas cantinhas. Mas agora é o que eu quero mesmo é experimentar esta máscara de pestanas. Então, vamos experimentar finalmente a Exagger Eyes Volume Mascara da Charlotte Tilbury. Diz que dá 28 horas de volume exagerado e efeito curvado. Eu não vou experimentar isto 24 horas. Aliás, neste vídeo eu vou experimentar poucas horas. Amanhã vou tentar gravar um Reels ou um Shorts aqui para o YouTube. Vou pôr esta máscara de pestanas antes de ir treinar para o ginásio. E depois logo vos prove se a coisa é waterproof ou não. Hoje não é um bom dia para ver se é waterproof ou não. Mas vou utilizar o máximo de horas que eu conseguir. E amanhã logo vejo se é waterproof e sweatproof e tudo proof. Ela diz então, como vos disse, que é smudge proof. Flake proof, sweat proof, clam proof. Portanto, não faz grumos. Não cai em pedacinhos para o rosto. Não esporrata com a luzidade nem com o suor. E também diz que é à prova d'água. Diz que dá 94% mais de volume. 90% mais de enrolamento. E diz que as pestanas ficam 95% maiores. Portanto, bora lá. O packaging é muito bonito. Novamente aí. Foi uma máscara de pestanas cara. E o packaging fala pelo seu preço. Porque é o packaging de máscara de pestanas mais caro que eu alguma vez vi. E se cair no chão, vai-se partir. É vidro, literalmente. É muito, muito elegante. Mas acho que é um bocadinho demasiado luxuoso com a máscara de pestanas. Que é uma coisa que nós, tipo, sei lá. Eu falo para mim. Eu deixo cair tudo. Então isto é, para mim, é perigoso. Anyways. É tom preto. Super intenso. E, bem, é isto que eu tenho a dizer quanto à máscara de pestanas. A escova. É uma escova daquelas tipo de pelo. Não é propriamente borracha. É assim, tipo, pelo falso. E é assim, mais curvada. Pronto. Vamos lá ver o que é que acontece. Vou experimentar na máscara de pestanas. Devo dizer, este packaging de vidro é pesadinho. Deus quer é que traga muito produto. Porque isto foi caro. Bora lá. Vamos fazer um olho. E depois mostro-vos em comparação com o olho sem nada. Ok. Acho que podemos concordar que, já. Está um pestanão. Estão enormes. Lemosas. Longas, curvadas, tudo. Ganda pestana. Ganda pestana mesmo. Está a roçar a pestana falsa. Não vou devagar mais sobre a máscara de pestanas. Claramente. Agora tudo se vai resumir à duração dela. Porque, obviamente, eu amo o efeito. Mas, o que é que ela não me transfira com a luzidade, nem com o suor, nem com nada. Portanto, se ela durar e der este efeito, temos aqui a melhor máscara de pestanas de todo sempre. É para recuperar do desgosto de terem descontinuado a Lash Frick de Urban Decay. Curiosamente, também era caro e também era smudge proof e sweat proof e tudo proof. E descontinuaram. E dava assim um efeito muito intenso. Obsessed. Obsessed. Agora bem, vou preencher no instante. Vou parar de gravar, senão nunca mais temos aqui. Vou pôr máscara do outro lado do olho. Portanto, vou pôr duas camadas deste lado. Vou preencher as sobrancelhas. E agora sim, a seguir, vamos passar para os lábios. Ok. Os NYX Fat Slick Click Fat Lip Oils. Finalmente comprei estes aqui. Isto vai ser tipo os de genre, aqueles da Tarte, os... Na inglês chama-me Maracuja Lip Stick Plumps, que eu adoro. Portanto, eu vi estes na NYX e decidi comprar o tom That's Major, que é assim mais rosa, fuchsia. É bem cor de verão. Comprei isto no final do verão. Não foi muito inteligente da minha parte, mas... Well. Muito curiosa para experimentar estes. Isto normalmente é tipo um stick com cor com muito, muito brilho. Não sei se isto faz um efeito plump ou não. Diz só que é um shiny lip balm brilhante com cor. Nesta cor. E depois, por outro lado, temos aqui para experimentar. Eu acho que, como eu vou dar uma volta, e vai estar provavelmente muito vento, porque temos aqui uma tempestade qualquer. Acho que vou experimentar este convosco em câmera, só para verem como é que fica. E depois passo a pôr este. Se bem que isto também é glossy, portanto venho ao diabo e escolha. Portanto, primeiro vou experimentar. Eu tenho aqui um duo da NAM Cosmetics, que eu acho que vai ser a minha praia. Temos então o NAM Cosmetics Latex Lip Liner no tom 03 Soft Touch, que é tipo assim um castanho. Tipo, é mesmo o meu género. É daqueles retráteis e é tipo um castanho mais tipo nudo escuro, que eu adoro. É aqueles castanhos mesmo tipo 90s lips. Estão a ver? O pigmento é super intenso, mas a cor é muito, muito bonita. Portanto, eu acho que vou aplicar este lip liner e vou pôr o gloss por cima. O gloss é lindo, 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 lindo. Que é também da NAM Cosmetics e é o Latex Lip Gloss no tom Soft Touch 3. Que é tipo um, este champanhe brilhante lindíssimo. Acho que vou fazer esta mistura primeiro, depois retiro e por fim deixo o The NYX e vou à minha vida. Depois no final, venho aqui mostrar-vos como é que, no final do dia, no final da noite, venho aqui mostrar-vos como é que tudo durou. Ok, agora vou aqui o que eu digo e vou espalhar os contornos. Que eu quero fazer tipo ombre lip, sabem? Porque o gloss é tão claro que isto tem bem que ser feito com ombre lip. É engraçado, eu estava a dizer que achava que isto não se ia fixar, mas ele já se está a fixar. Até porque estava a ser difícil espalhar e tudo. Que fórmula interessante. Olhem que toda a sonja e a nível que eu acertive. Eu achei que isto ia ser tipo demasiado cremoso, sabe? I kinda love it, I kinda love it. E ele fixou-se, sabem que mais? O The NYX vai ter que ficar para uma próxima. Ou então logo à noite, quando eu vos vier aqui dar o feedback, como já não vou ter provavelmente isto, porque já venho depois de jantar, etc. Se calhar depois, nessa altura, experimento isto convosco. Vou pôr um bocadinho do gloss. Lindo, 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 lindo. É translúcido em termos de cor base. Ele é tipo transparente, mas tem uns brilhos rosas e dourados. Lindos, lindos, lindos. Sabem que isto estava a fazer lembrar o gloss Aura by Helena Coelho? Só que o Aura by Helena Coelho são só glitters rosas. E esta é uma mistura de rosas e champanhes e amarelos e dourados. É lindo, lindo. Só estou pôr na mão porque eu não quero estragar o aplicador, porque depois sinto que o aplicador pode ficar menos chato. Oh my god, eu queria tanto que vocês percebessem os brilhos deste gloss. Este gloss é maravilhoso. Oh my god, vou pôr isto nos meus lábios. Lindo. That's beautiful. Ai, eu tenho um sabor tão doce. Isto sabe uma... Será peito de azetas? Está a nascer de peito de azetas. Oh my god. É amazing. Oh, adoro esta mistura. Adoro estes brilhos. Sabem que são brilhos que se vêem? Eu puxo um bocadinho demais. Sem querer, fiz um cherry cola lips. Ok. Está feita. A pele está feita tudo. Já experimentámos os produtos todos novos. Vou à minha vida. Ainda sou neste momento. Não vai ser o air test mais longo da vida, porque já é tarde. Já são 18h37. Mas eu vou dar a minha volta e ao fim da noite vou mostrar como é que tudo durou. Devo dizer, estou apaixonada por estes lábios. Apaixonada por este glitter. Apaixonada pelo cheiro. Apaixonada pela textura. Este gloss. Esta combinação deste lápis e este gloss é absolutamente maravilhosa. Mas bem. O rosto está feito. Volto mais logo que vou-vos mostrar como é que durou tudo. Portanto, até já. Então, neste momento, perto das 1 quarto para 11. Portanto, passaram-se quase 5 horas. Já não lembro que horas é que eram. 18 e tal. 18 e poucos. Mas já não sei. Quase 5 horas. Portanto, não passou muito tempo. A pele está boa. Eu acho que retocava agora um bocadinho de blush. Na verdade, vou gravar um vídeo a seguir. Um quarto para as 11. Não sei porquê. Não sei porquê. Porque preciso gravar o vídeo a seguir. Retocava um bocadinho de blush. E vou retocar um bocadinho de blush. Vou pôr um bocadinho de blush em pó. Acho que são os retoques que eu preciso fazer. Um bocadinho de pó, se calhar, na minha zona T, que já está apresidado um bocadinho. Mas ainda está muito bem, sinceramente, tendo em consideração o meu normal de pele oleosa. Agora, claro, ainda tenho um bocadinho de restos de lápis de lábios. E eu já gravei, já jantei, já comi sobremesa, já tudo. Já fiz tudo. Até não está... Em termos de lip liner, até tenho aqui de ter estado a mastigar. Até tenho aqui batom no queixo. Claro que o gloss foi à vida, mas ainda estou aqui a alguns brilhinhos. Claro que pronto, tenho aqui estes restos de lip liner. Agora é assim, olhem para a parte de cima dos meus olhos. Isto não é transferência, mas isto... Sabem aquele statement do é flake proof? Não faz grumos e não caem pedacinhos. É certo que não transferiu, mas olhem aqui um monte de pedacinhos. Olhem o que eles chamam de flakes. Os floquinhos. Estão aqui. Portanto, flake proof... Não sei se acredito. Dizer que é flake proof é um bocadinho peta. Não transferiu, não borrou nem nada. Mas os floquinhos estão aqui. Mas pronto. Overall, muito bem. Antes de me ir embora, vou experimentar no instante o NYX Fat Sleek Lip Oil convosco. Porque pode ficar o meu batom ao vídeo seguinte. Bora lá. Isto é daquelas de clique. Há uns que é para rodar. E ele sobe. E este é daqueles que clicam. E ele sobe um bocado. E depois já não volta a descer. Portanto, não subam demasiados que estes produtos já não deixem. Tem assim uma corzinha subtil. É uma cor muito bonita para casa. Um cheirinho adossicado. Não sei se é morango. Mas é algo assim do género. Bem brilhante. Bem hidratante. Bem cremoso. Muito bonito. Não parece que vai ser feito plumping. Pelo menos não estou a sentir nada. Nem quente nem frio. Mas é bonito. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários se estás perguntando algum destes produtos. Qual é o produto que gostaram mais de ver aqui. Eu, na verdade, gostei de praticamente todos. Acho que lá está. Mesmo agora, no fim do dia, eu normalmente faço estes finais de vídeo. Mesmo logo a seguir a gravá-los e ir para casa às vezes esqueci-me. Mas mesmo agora, em fim de vídeo, acho que correu tudo super bem. A máscara. Não é exatamente tudo o que promete, mas continua a ser uma máscara de pestanas ótima. E no geral, tudo se portou muito bem. Estou muito satisfeita com a minha maquilhagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, vamos lá em baixo nos comentários sobre estes produtos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para que lhe é o canal. E até o próximo vídeo. Tchau.